É uma rotina intensa, de treinos de segunda a sexta-feira e diária de inclusão. Nós não somos deficientes, nós somos eficientes, né? Porque nós conseguimos fazer tudo que uma pessoa sem nenhuma deficiência faz, né? E mostramos aqui dentro da piscina que somos tão capazes quanto os atletas olímpicos, conseguimos índices muito bacana. Eu costumo dizer que o deficiente tem o sentimento de resiliência à flor da pele, né? Então ele se adapta muito à necessidade do dia a dia e está bem longe de ser um coitadinho. Os cronogramas estabelecidos e a agenda cheia de treinamentos servem para comprovar as ideias do Rodrigo. Ele pratica natação e faz parte da Associação Esporte Mais, que reúne diversas pessoas com objetivos diferentes. O resultado é que quase sempre é o mesmo. É o retorno afetivo, é o retorno da superação, né? Que agora com o movimento de capacitismo, não capacitismo, não use a palavra superação, mas eu gosto de usar sim. Porque eu acho que tu superar os teus limites, não só da pessoa com deficiência, mas também como profissional. Tu abrir mão de algumas coisas e abrir mão de paradigmas que tu conhecia antes, também é um diferencial. Com esse pensamento, a Fernanda comanda a ONG, fundada em 2015. Em 2018, uma parceria que já existia foi formalizada com o Clube de Porto Alegre. O projeto conta com 80 alunos. 60 deles treinam nesta sede do Grêmio Náutico União. São atletas amadores e também de alto rendimento, com tipos de deficiências diferentes. Intelectual, visual ou física. O Esporte Mais trabalha com três modalidades para desportivas. Natação, atletismo e voleibol sentado. Por isso, nem sempre a equipe está toda reunida. Mesmo assim, eles conseguem passar um bom tempo juntos. É muito bacana estar aqui na Esporte Mais, junto com os colegas de equipe, porque a gente pode ter essa interação com as mais diversas deficiências. Então, a gente se ajuda muito aqui, a gente se trata como uma família. E é muito bacana esse dia a dia, porque a gente vê cada atleta tirando o melhor de si, mostrando que a deficiência é só um detalhe na sua vida, mostrando cada vez um desempenho melhor, tendo resultados muito expressivos em competições. A diferença é a forma de atuação. Cada pessoa, na parte de atendimento e treinamento, tem o seu atendimento diferenciado e também individualizado a cada demanda. Na Semana Nacional da Pessoa com Deficiência, os exemplos estão aí para motivar e inspirar todos os seres humanos. Obrigado.